Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu sabes como é que é? Big Beat Vamo damos a brincar, man Nada a perder Nada a perder Nada a perder Em um, nove, nove sete Cucavone, nada trouxe, não Na mão, um microfone, humildade Sinceridade e pouco mais Só mesmo garra deu e levo entre outros tais Porque não assinei nada, nem promessas Fiz ouvir nicho sem disco Com cassetes de aprendiz agora 05 tô mais forte depois de 8 anos Wegmans fogem pro coitão Mas será que o puto Manus mudou assim então? Depressa e afinal foste tu que não Evaluís que estás a ver Que a solução é te juntar a quem te apoia E me pôr no chão O pior é que não temo, tô com força de sanção Pronto, assegurá-me os paredes de betão Ou algo que tu penses suficiente ser Obstáculo pra me pôr a tremer Mas nada, eu nada tenho a perder Eu sou mais que vencedor, não sei se estás a entender Nada, abstrato, aquilo que trato Este dom é algo que traz incapaz de tirar Nada, mais nada, é suficiente Esta honra que preciso para poder enfrento Por isso, desisto boy Não vale a pena querer Pôr na frente Porque eu não tenho nada a perder Venham mais, venham todos, venham 10 ou 100 Eu não paro por opção de ninguém Deixa-me em paz, aqui tô bem Aqui vou estar Eu não tenho nada a perder, só tenho a ganhar Rookie do ano, Clucan X Elemento 1 Nova escola, Elemento 1 Esquadrão 1 Não discordes com o lugar que nunca foi aclamado Não é ser arrogante, é só senso comum Ou agora pede-se assim, se posso ou devo Tipo uma carta, escrita após lês o que escrevo E esperar que a maioria diga ia ia acho Que na verdade quem tem bombado é só scratch Peço desculpas e rasgo Não necessito de play ou escudo Só pela carta até carimbo da fute Vejo agora interessado, mas dispenso o interesse Melhor bem acompanhado do que sozinho com vocês Nada Eu nada Tenho a perder Eu sou mais que vencedor Não sei se dá-se entender Nada Abstrato Aquilo que trago Este não é algo dado É bem capaz de tirar Nada Mais nada É suficiente Esta honra que preciso Para poder ir em frente Por isso Desisto boy Não vale a pena querer Pôr na frente Porque eu não tenho nada a perder É mesmo assim boy Wow Sam the Kid Uh Baixo Uh Casal de sombras boy Dubs Dubs Flinging fakes in a hot furnace Fuck off Flinging fakes in a hot furnace Fuck off Nada Eu nada Tenho a perder Eu sou mais que vencedor Não sei se dá-se entender Nada Abstrato Aquilo que trago Este não é algo dado É incapaz de tirar Nada Mais nada É suficiente Esta honra que preciso Para poder ir em frente Por isso Desisto boy Não vale a pena querer Pôr na frente Porque eu não tenho nada a perder Pôr na frente O desejo Pôr na frente Flinging fakes in a hot furnace Fренcer 2 Minis